Olá, tudo bem? Tudo bem, galera aí do canal do Vinicius, tudo bem com vocês? Meu nome é Joel Mir, eu sou aqui do município de Guarulhos, eu vim mostrar um pouco do meu aquário, do meu projeto, tem por volta de um ano, um ano e meio que eu estou montando esse projeto, comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tá aí, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, queria agradecer também o Vinicius por estar dando essa oportunidade, nós podemos mostrar um pouco do que nós gostamos, que é o aquário, o aquarismo, e é isso aí Viniciusão, obrigado cara, tá bom? Deus abençoei. Eu vou virar a câmera aqui para poder detalhar um pouco mais sobre o meu projeto, tá bom galera? Galerinha, esse meu aquário aqui, ele tem um metro da largura por quarenta por sessenta na altura, ele é um pouco fora do padrão na altura, né? Vou mostrar aqui um pouco mais, ali dentro são meus coolers, né? Acredito que eu vou ter que comprar mais, vou ter que instalar mais cooler, porque esses coolers não vai dar refrigeração, esses coolers não vai atingir o que eu espero para fazer a refrigeração aí, a gente sabe que é um problema também. Essa tampa desse imóvel, ela é um pouco baixa, eu acredito que eu vou ter problema no futuro em relação a essa tampa, pelo fato dela ser muito próxima à flor da água. Como eu não tinha muita experiência quando eu adquiri esse imóvel, então eu não me atentei a isso, então é uma coisa que eu vou ter que pensar futuramente. Meu aquário, vocês podem ver, tem poucas rochas, né? Essas daqui são as rochas Sanzibar que eu comprei, não tem o substrato ainda, tem um monte de coisa que eu ainda estou comprando, que eu ainda vou comprar, aqui eu tenho uma bomba RW4, não sei se dá para ver pelo reflexo, aí dá para ver, uma RW4. Eu comprei lá na China, aqui está a caixinha dela, controlador, foi certinho, chegou rápido gente, até me surpreendi com a rapidez com que ela chegou. Eu também sou adepto e gosto da... 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 aquela parte que faça você mesmo, né? Essa luminária foi o que fiz, eu que fabriquei ela, comprei a barra dissipadora, comprei os coolers, comprei o LED, toda a parte de fiação foi o que fiz, claro que com a ajuda de alguns amigos aí, mas eu peguei, fui na raça, aqui são os coolers, né? Dois coolers com rolamento, esse acrílico eu tive que mandar fazer porque eu não tenho o... o equipamento que faz o corte, a laser, desse... dessa chapa, né? de acrílico. Aqui são os LEDs, né? Aqui tem aproximadamente 180 watts, são 30 LEDs azul, Royal e mais 30 LEDs branco, 15.000K. Acredito que vai... vai tocar legal no aquário. E 180 watts, se ficar um pouco forte, eu uso uma fonte chaveada, dá pra me edimerizar certinho, dá pra me alcançar um pouquinho mais. É... vou mostrar agora a minha... minha casa de máquina, que na verdade não tem muita máquina, né? Tá muito espaço vazio, mas eu queria compartilhar com vocês aí. Então, galerinha, aqui é a parte do meu... do meu Samp, né? Ali, como vocês podem ver, é... parte da encanação, descida da bota, subida e o ladrão. Tá bom? Tenho que pintar esse... esses encanamentos ainda, dá mais um talentinho. Aqui, desse lado, é o compartimento do skimmer, onde que eu vou colocar meu skimmer que ainda eu não tenho, falta comprar, mas eu tô vendo que vai demorar mais um pouquinho. Aqui onde vai ficar meu perlon, talvez eu vou colocar um... uma ciporax aqui, alguma... alguma coisa pra criar uma biologia. Aqui onde tá o cartucho do meu... do meu filtro, do meu kit de filtro aí, ó, é uma parte de refúgio, onde que eu vou deixar algum bicho, algum coralzinho, alguma coisa. Futuramente, eu já tenho onde colocar ele aqui. Tem uma passagezinha aqui por baixo. Desse lado, aqui é o meu... onde vai ficar minha bomba de recalque. Minha bomba de recalque vai ficar aqui, certinho, que vocês podem ver que ela dá certinho pra subida, entendeu? Então, ela vai ficar bem pertinho mesmo, ó. Aqui é minha fonte chaveada, como eu falei, pra ligar minha fonte, né? Aqui tá o... o meu medidor de salinidade, refratômetro, é isso mesmo, bem enrolado pra falar. A barrinha de cipadora, meu medidor TDS, é isso aí, galera. Aqui é o meu aquário, móvel, Samp, tudo certinho. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer algumas coisas, eu sou adepto do faça você mesmo, eu gosto de arriscar, então eu resolvi fazer um filtro, comprei algumas... comprei não, adquiri algumas carcaças, né? É... comprei essa daqui de cima, mandei fazer essa... esse suporte. por incrível que pareça, eu acertei, ó. Dei, dei um acabamentinho no branco, colhei um adesivinho aí só pra dar um charme, aqui é meu filtro RO, onde vai ficar o polopropileno, carvão, resina mista e a membrana de RO. Tá bom? Eu que... não digo o que vem ter, mas eu fui lá, comprei as coisas, arrisquei e saiu super barato, gente. Acho que eu não gastei nem R$150,00 nesse filtro pra fazer, porque se você for comprar um desse novo na loja, vai sair mais de R$500,00 brincando. Tá bom? É... aqui também outra coisa que eu também fiz é meu painelzinho de comando, de controle. Eu... eu mesmo que fiz, não... não manjo muito de elétrica, mas uma... uma coisinha ou outra a gente consegue fazer, mostrar aqui dentro, tudo ligadinho, certinho, tudo estranhado, Pra não correr risco de... pegar fogo, alguma coisa do tipo. Eu colei esse... esse papel com tático nele, vocês podem ver que é o mesmo papel do... do... do filtro, do kit do filtro RO, mas eu achei que ficou muito carregado, tô... eu tô pensando em tirar ele, deixar algo mais limpo, algo mais... mais clean, entendeu? Até pra ficar... legalzinho. Aqui é o seguinte... aqui são... tem 11... 11 tomadinhas, 11 interruptores, né? Pra... essas... tomadinhas daqui do lado, e essas daqui que somam 11 no total. É... cada interruptor, cada tomada tem o seu fusível, entendeu? Aqui... tá o... botãozinho central, né? Que manda... a... a fase pra tudo. E o fusível também. Aqui o meu Coel TLZ11, entendeu? E aqui eu coloquei um... um botão separado, pra eu poder ligar e desligar o Coel. Ou seja, quando eu quiser fazer a manutenção no Coel, sei lá, quiser trocar alguma coisa, Eu venho aqui, desligo só o Coel e o restante dos outros equipamentos que tiver ligado nessas tomadas aqui na lateral, Elas... elas vão continuar ligadas, entendeu? Ou então... ou seja, eu individualizei o Coel, pra eu poder trabalhar certinho. Aqui também eu individualizei as duas tomadas, né? Do Coel, que é o... pro... pro ventilador, pro cooler no caso, E o outro é pro aquecedor. Então, se eu quiser... na manutenção, quiser trocar o cooler, E não desligar o restante, nem desligar o meu... o meu Coel, Eu venho aqui, aperto a tomadinha, desliguei o cooler, consigo fazer a manutenção, trocar e depois ligar tudo certinho de novo. Tá bom, galera? Então, esses aí são... Minha caixinha de comando, Esse aqui é o meu... meu aquário, meu projeto, que ainda não tá funcionando. É... como eu falei no início, tá diferente de muitos aí. Muitos vídeos aí eu vi com peixe, com coral, com tudo. Muito bonito mesmo, mas o meu ainda tá... tá caminhando ainda. Aqui o meu... o meu filtro. Tá bom, galera? Eu queria... Eu queria agradecer aí, você que tá assistindo esse vídeo, Você que tá... Dando um like aí, pra poder me ajudar. Eu queria agradecer o Vinícius mais uma vez. E é isso aí, galera. A gente... Junto, nós conseguimos que... Com que esse... Esse hobby venha a crescer aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até mais. Falou.